E agora é hora da participação do telespectador do JA, o Gleyber Santos, nos enviou um vídeo que denuncia o espaço destinado aos pedestres na LMG 808, em contagem aqui na Grande BH. Veja o vídeo. Esse aqui, olha, esse aqui era para ser um passeio, tipo, passar no meio da BR, BR movimentado, olha lá, para a Núria, quase até da DR, subiu um ônibus ali que quase bate na nossa, que não tem passeio, deve ser ver. Subiu um ônibus aqui que quase atropela nossa, LMG 808, difícil. Pois é, segundo o DR, o trecho é de responsabilidade da Prefeitura de Contagem. A administração do município nos informou que fez vistoria no local e que o serviço de capina foi feito hoje, mas não nos informou se há aí um plano de aumentar, de alargar ali a calçada, que é uma passagem destinada aos pedestres. É claro, a gente continua acompanhando a situação ali da LMG 808.